Jó Jó Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens, materias Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu O Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória 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 A Ele, Ele merece toda a glória A Ele a glória Pra sempre Amém 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 Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele agora A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a honra e o louvor A Ele seja dado o louvor Te damos todo louvor, Senhor Aleluia Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e para Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a ti falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a ti falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, filho, a noite já passou A tua hora chegou Pegue a tua rede Volte para o mar Volte esperar no mar Oh, na hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tua hora chegará A tua hora chegará Ao tempo pra tudo Eu vou te honrar E mandou Que eu vou te honrar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Que eu vou te honrar Que mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Sem intimidade comigo Não há como você vencer Sem dobrar os seus joelhos E na madrugada me buscar Sem examinar as escrituras Não há como descobrir os segredos Que tenho pra você Mas sondei seu coração E vi desejo de adorar Foi pensando então Que decidi me revelar E mostrar alguns segredos Para uma vida de vitória Hora e de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer Filho, filho Enquanto eu for Só pra mostrar que sou o Deus Sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história E ninguém irá sentar à mesa Enquanto com glória eu não me honra Mas sondei seu coração Mas sondei seu coração E de conquista E de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer Filho, filho Enquanto eu for Sua prioridade Pode vir o que vier Pode também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao seu lado E desvio a sua direita Mas você não será atingido Verá livramento Sou eu o seu Deus Se me fecharem uma porta Outra pra você Eu abrirei De preferência Onde não tem parente Só pra mostrar que sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história E ninguém irá sentar à mesa Enquanto com glória eu não me honra Pode também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao seu lado E desvio a sua direita Mas você não será atingido Verá livramento Sou eu o seu Deus Se me fecharem uma porta Outra pra você Eu abrirei De preferência Onde não tem parente Só pra mostrar que sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história E ninguém irá sentar à mesa Ai, filho Contigo eu estou Oh, 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 oh Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em Suas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a benção Terei o testemunho E contarei ao mundo que Tu és Meu Deus Mesmo na tripulação Posso não ver Sua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em Suas mãos 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 E quando o meu milagre está em Suas mãos Eu sei que em Suas mãos Eu sei que em Ti vou me firmar Então confiarei em Ti Na promessa que fez a mim A mim Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu E eu terei uma vez Terei um testemunho Voltarei ao mundo que Tu és Você tem Pai E o Teu Pai tem nome Oh, Deus Oh, yeah Meu Deus Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus E morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perder os seus bens Seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele, a glória A Ele, a honra E o louvor Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus Abandona esse Deus E morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perder os seus bens Seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu O Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele, a glória A Ele, a honra E o louvor A Ele, a glória 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 Pra sempre, amém Amém Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele, a glória A Ele, a glória A Ele, a honra E o louvor A Ele, a glória A Ele, a glória A Ele, a glória A Ele, a honra E o louvor A Ele seja dado o louvor Te damos todo louvor, Senhor Aleluia Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e para Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Coleu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou largar a rede? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, filho, a noite já passou A tua hora chegou Pegue a tua rede Volte para o mar Volte esperar no mar Oh, 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 oh Na hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tua hora chegará A tua hora chegará O tempo pra tudo Que eu mandou Eu vou te honrar Eu vou te honrar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou você parar, volte para o mar alto No lugar dessa vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, sem intimidade comigo não há como você vencer Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar Sem examinar as escrituras Não há como descobrir os segredos que tenho pra você Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar Foi pensando então que decidi me revelar E mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer, filho Enquanto eu for sua prioridade pode vir o que vier Pode também contar comigo, seja lá para o que for Mil cairão ao seu lado e dez mil à sua direita Mas você não será atingido, verá livramento Sou eu o seu Deus Se lhe fecharem uma porta a outra pra você Eu abrirei De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história E ninguém irá sentar à mesa Enquanto com glória eu não me honra Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar Foi pensando então que decidi me revelar E lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer, filho Enquanto eu for sua prioridade pode vir o que vier Pode também contar comigo, seja lá para o que for Mil cairão ao seu lado e dez mil à sua direita Mas você não será atingido, verá livramento Sou eu o seu Deus Se lhe fecharem uma porta a outra pra você Eu abrirei De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história E ninguém irá sentar à mesa Enquanto com glória eu não me honra Pode também contar comigo, seja lá para o que for Mil cairão ao seu lado e dez mil à sua direita Mas você não será atingido, verá livramento Sou eu o seu Deus Se lhe deixarem uma porta a outra pra você Eu abrirei De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história E ninguém irá sentar à mesa Ai, filho Contigo eu ensino Mesmo na tribulação Mesmo na tribulação Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em suas mãos Olharei pro alto Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a benção Terei o testemunho Terei o testemunho Que contarei ao mundo Que tu és Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mesmo na tribulação Posso não ver sua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Mesmo vendo tudo se acabar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em suas mãos Olharei pro alto Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a benção Terei o testemunho Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és Meu Deus Mas quando a minha força se escutar E tudo em mim desmoronar Então olharei pra ti Confiarei Confiarei em teu amor E quando o vento então sobrar Eu sei que em ti vou me firmar Então confiarei em ti Na promessa que fez a mim A mim Eu olharei pro alto Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu Se eu terei Terei o testemunho Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és Você tem pai E o teu pai tem nome Você tem pai Oh Deus Oh Yeah Meu Deus Meu Deus Jó Jó como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus Abandona esse Deus E morre Mas não adoro Pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro Pelo que ele é Eu sou dele Tudo é dele Jó Jó Você não tem motivos Perdeu Seus bens Seus filhos Seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Jó Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus E morre Mas não adoro Pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro Pelo que ele é Eu sou dele Tudo é dele Jó Você não tem motivos Perdeu os seus bens Seus filhos Seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Deus me deu O Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a glória 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 A Ele, Ele merece toda a glória A Ele a glória Pra sempre, amém, amém Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele agora A Ele a honra e o louva Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra e o louvor A Ele seja dado o louvor Te damos todo o louvor, Senhor Aleluia Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças As tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o Senhor Pegue o que Ele te entregou Para o mar alto Quem é o teu lugar Quem mandou a te dar Mesmo que seja Para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou Amém 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 Que nos ouve se parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Que nos ouve se parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Sem intimidade comigo não há como você vencer Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar Sem examinar as escrituras Não há como descobrir os segredos que tenho pra você Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar Foi pensando então que decidi me revelar E mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer Filho, enquanto eu for sua prioridade Pode, pode vir o que vier Pode também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao seu lado E dez mil a sua direita Mas você não será atingido Verá livramento Verá livramento Sou eu o seu Deus Se ele fechar em uma porta Outra pra você Eu abrirei De preferência Onde não tem parede Só pra mostrar Só pra mostrar Só pra mostrar que sou o Deus Na sua vida Sou o Deus Na sua história E ninguém irá Sentar a mesa Enquanto com glória Eu não Me honra Mas Sondei o seu coração E vi desejo de adorar Foi pensando Foi pensando então Que decidi Me revelar E lhe mostrar Alguns segredos Para uma vida de vitória E de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer Filho, enquanto eu for sua prioridade Pode vir o que vier Pode também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao seu lado E dez mil a sua direita Mas você não será Atingido Verá livramento Sou eu O seu Deus Se me fecharem Uma porta Outra pra você Eu abrirei De preferência Onde não tem parede Só pra mostrar Que sou o Deus Na sua vida Sou o Deus Na sua história E ninguém irá Sentar a mesa Enquanto com glória O Deus O Deus Pode também contar comigo, seja lá para o que for Mil cairão ao seu lado e dez mil à sua direita Mas você não será atingido, verá livramento Sou eu, seu Deus Se me deixarem uma porta a outra pra você Eu abrirei de preferência onde não tem parente Só pra mostrar que sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história E ninguém irá sentar a mesa Filho, contigo eu estou Mesmo na tribulação Posso não ver sua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em suas mãos Olharei pro alto Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei pro alto Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a benção Terei o testemunho Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és Meu Deus Mesmo na tripulação Posso não ver sua mão Sei que posso confiar Sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em suas mãos O meu milagre está em suas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a benção Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és Meu Deus Mas quando a minha força te esgotar E tudo em mim desmoronar Então olharei pra ti Confiarei em teu amor E quando o vento então sobrar Eu sei que em ti vou me firmar Então confiarei em ti Na promessa que vem a mim Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu Eu terei o testemunho Terei o testemunho Voltarei ao mundo que tu és Você tem pai E o teu pai tem nome Oh Deus Oh yeah Meu Deus Meu Deus Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus Abandona esse Deus E morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele Tudo é dele Jó Jó Você não tem motivos Perder os seus bens Seus filhos Seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Jó Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus E morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele Tudo é dele Jó Você não tem motivos Perder os seus bens Seus filhos Seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu O Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a glória 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 Ele merece toda a glória A Ele a glória A glória Pra sempre Amém 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 E o amor A Ele a glória Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele agora A Ele a honra E o louvor Deus viveu, Deus tomou Bendito seja Glória e do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele seja dado o louvor Te damos todo louvor, Senhor Aleluia Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Confirou A noite já passou A tua hora chegou Pegue a tua rede Volte para o mar Volte esperar no mar Oh, na hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Eu vou te honrar Entensei Música 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 Lále a láo láo a ké Kúthi 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 Kára Hô Rájji Rájji Karo Málín Máí Kés Thingára Hô Máí Kés Thingára Lále a láo a láo a ké Kúthi 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 Kára Mãe que se inscreva no canal. 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 Mãe que... 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 Mãe... Mãe que... Mãe que... Mãe... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL